Gente, olha que acabou de chegar pra mim aqui do Mercado Livre, ó. Meu marido comprou pela internet. Olha que gracinha, gente. Olha que bonitinha, gente. Essa coiscozeira aqui, ó, vermelha. Olha que gracinha. E a preta, gente, é pra fazer uma porção, tá? Que aí já bota no prato direto. Como meu marido trabalha viajando, ele comprou pra ele levar na viagem pra ele fazer, gente. Olha só, e eu vou fazer aqui em casa, né? Eu vou filmar aí pra vocês, fazendo cuscuz. Nunca fiz, não, gente. Meu marido já fez na estrada com o amigo dele aí, ó. Por isso que ele se empolgou. Muito bonitinha, gente. Olha que gracinha. Deixa eu abrir aqui pra gente ver melhor. Passando pra vocês a coiscozeira. É pequenininha, tá vendo? Olha que legal. Olha aqui embaixo. Não sei como é que solta aqui. Olha, gente, solta assim. Essa parte de baixo não solta, gente. Aí vai fazer a coiscozeira aqui, ó. E a preta é a mesma coisa, né? Uhum.